Deus deu a sua ordem e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom começar mais um Boas Novas no ar com a sua companhia aí de casa e nós vamos ter um programa maravilhoso. Na verdade, a semana inteira vai ser muito boa, com bons papos. Você gosta de futebol? Você gosta de torcer quando o seu time joga? A gente vai falar um pouco sobre pessoas que usam a sua paixão do dia a dia e transformam isso como algo para espalhar o evangelho, para evangelizar. Então vamos falar com uma pessoa que gosta e fez uma torcida organizada, cristã. Também pessoas que gostam muito dos esportes, de skate, de musicalidade, do rapper, que também canta para Deus. Vamos falar também de, enfim, várias situações de pessoas que amam motocicletas e fizeram também um bike club, um motobike cristão, para evangelizar pessoas no seu segmento. Nós chamamos isso de tribos urbanas e como eles usam essas estratégias de coisas que eles são apaixonados em fazer ou viver no seu dia a dia para também compartilhar um pouco do evangelho de Jesus e da salvação. Mas antes da gente sentar e bater um papo com eles, eu quero lembrar que você pode se tornar um semeador da Rede Boas Novas Ligando para o número que está aparecendo na sua tela, DDD21-2112-6300 para se tornar um semeador. Ronaldo já está na nossa central de semeadores. Ronaldo, muito bom ter sua companhia começando mais um Boas Novas no ar de hoje. E como é que está a movimentação nessa semana? O pessoal tem ligado e participado, semeando na Rede Boas Novas, meu amigo. Ok, André, que bom estar mais uma vez no Boas Novas no ar, fazendo essa mobilização que tem alcançado milhares de vidas, milhares de lares brasileiros. E é bom saber que o pessoal tem participado, por exemplo, a Maria do Socorro Almeida de Souza, ela é semeadora lá de Manaus, do Amazonas, e ela ligou durante a semana, participou através do Zap, atualizando seu dado cadastral, dando seu CPF, porque a partir de agora o banco, com uma exigência bancária, que os boletos emitidos pelos semeadores, eles tenham ali a identificação do CPF. Então, muito importante a participação da Maria do Socorro, atualizando seu dado cadastral. E também do Samuel Torres, que é lá de Manaus, também do Amazonas. O pessoal de Manaus e do Amazonas, já marcando presença aqui na mobilização do semear Boas Novas, o Samuel Torres entrou em contato com a gente pelo Zap também, para atualizar o seu endereço. Então, muito importante essa interação. O telefone 21-2112-6300 está à sua disposição, querido telespectador. Também o nosso Zap, o Zap Semear, que é o DDD 21-974-63-6422. E ainda temos o nosso e-mail, né? Semeador, arroba boasnovas.tv. Durante o programa, essas informações vão estar passando continuamente na sua tela. Você vai ligando, vai participando, vai interagindo com a gente e vai se tornando semeador desse projeto que tem alcançado milhares de vidas. André, estamos aqui aguardando. Tá certo. Parabéns. É muito bom mesmo lembrar isso que você está falando, a nova exigência. Por exemplo, eu estou segurando aqui um boleto bancário para você que semeia na Rede Boas Novas e usa essa metodologia. De fato, você precisa atualizar o seu cadastro. Precisamos do cadastro completo das pessoas, principalmente o CPF, coisa que nós não temos no nosso cadastro. Não era de nosso costume pegar esse tipo de informação. Então, para você que já é semeador da Rede Boas Novas e quer semear, pegue o número que está aparecendo pelo WhatsApp, liga para a gente para atualizar e aí poderemos enviar para a sua casa. Senão, você vai deixar de receber o boleto bancário e terá que fazer através de outras maneiras também colocadas e faladas pelo Ronaldo. Ronaldo, eu só vou te pedir para ficar postos. Ainda antes de a gente terminar esse programa, eu volto com você na nossa central de semeadores, então, para a gente também falar sobre algumas possibilidades, então, para as pessoas que às vezes não querem dar o CPF ou qual a maneira também fácil pela internet dela poder contribuir. Tá bom, meu amigo? Fique aí a postos. Daqui a pouco a gente volta com você na central de semeadores. E antes da gente ir para um rápido intervalo, eu quero só fazer uma homenagem em nome do pastor Samuel, fundador da Rede Boas Novas, em nome de toda a família Boas Novas, é um querido amigo nosso, o pastor Carlos Lucena, que durante os... a Boas Novas tem 23 anos de idade. Durante 20 anos da sua vida, aí tem algumas fotos que você está vendo dele, essa é uma foto minha com ele no estúdio, na nossa confraternização de fim de ano, e daqui a pouco você verá uma outra foto, essa é a foto também dele, muito conhecida. Ele é um pastor querido. Durante 20 anos de sua vida, ele empenhou trabalhando conosco aqui na Rede Boas Novas. A Boas Novas tem 23 anos e dos 23 anos, 20 anos ele participou da expansão da Rede Boas Novas. Já morou no Amazonas, já morou no Pará, já morou no Distrito Federal, em Brasília, já passou por outros estados do Nordeste, atualmente mora no Rio de Janeiro. Ou seja, ele acompanhou, literalmente, com a sua mulher Marta e os seus três filhos, todo o crescimento da Rede Boas Novas. E por que homenagem? Porque no último dia deste mês, Deus o levou. Ele veio a falecer, veio a óbito por algumas complicações de saúde que ele já vinha combatendo. Fica aqui a nossa homenagem ao pastor Carlos Lucena, uma pessoa muito amada em todo o Brasil. Por onde ele passou, ele espalhou alegria e, principalmente, talvez a sua maior característica. Ele era um grande pacificador. Quem o conhece sabe, para ele não tinha problema, tudo tinha solução. Quem conversava, ele gostava de conversar, de bater um bom papo. Sempre sentia nele um espírito de pacificador. E nós queremos deixar a nossa homenagem em nome da família Boas Novas para o pastor Carlos Lucena, a sua esposa Marta e os seus três filhos. Ele deixou uma esposa, um filho e duas filhas. E que Deus o abençoe, eu sei que no céu tem uma grande festa. Claro que nós sentimos a sua falta, sentimos saudade, nos sentimos até angustiados e tristes. Mas sabemos que um dia nos encontraremos com ele. E essa é a nossa esperança de encontrar ele no céu. Eu quero só terminar esse bloco com o vídeo dele. Porque na nossa última confraternização aqui da Rede Boas Novas, no Rio de Janeiro, nós juntamos todos os funcionários. E não sei se por direção de Deus, alguma situação, eu estava dirigindo aquela nossa reunião. E eu pedi que ele fizesse a oração final. Ou seja, a oração no momento para a gente poder se alimentar. Que tinha um almoço para todos os funcionários na festa de fim de ano. E ele estava presente conosco no meio do tratamento dele. E eu pedi que ele fizesse uma oração. E eu vou colocar um pequeno trecho que a gente conseguiu filmar de celular. Quinze segundinhos, mais ou menos, da oração do pastor Carlos Lucena. Veja só. E tenho certeza que cada um aqui também tem sido abençoado, Senhor. Está abençoando a Boas Novas com o seu esforço. E também está sendo abençoado por ela. E esse momento de congraçamento, de confraternização, que seja guardado em nossos corações. Para todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Repito as palavras dele para a gente poder ir para o bloco e iniciar o nosso programa. Que esse seja um momento que nós nunca vamos esquecer na nossa vida. Tudo que Deus fez através da vida do nosso querido pastor Carlos Lucena e toda a sua família. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Amém. Estamos de volta com o Boas Novas no ar. Só lembrando que durante todo o programa nós vamos colocar na sua tela os contatos para você ligar, participar, pedir oração e também contribuir com a Rede Boas Novas se tornando um semeador da Rede Boas Novas. Pelo telefone, pela internet, pelo WhatsApp. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Imagina você poder usar, talvez, uma das suas maiores paixões. Aquela coisa que você gosta muito de fazer. E aquilo, de fato, se torna uma ferramenta para você espalhar e compartilhar o Evangelho em um testemunho do Cristo. Pois é, eu vou falar sobre uma pessoa que faz isso muito bem, consegue conciliar as duas coisas que eu tenho certeza que talvez não seja uma paixão estritamente dele, seja de muitos brasileiros. Mas eu estou aqui no estúdio do Boas Novas no ar com o Henrique Reinaldo da Silva. Ele é presidente da torcida organizada Gospel Flá. Henrique, muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Eu que agradeço o convite. Muita gente, ué, sou Flamengo e Gospel Flá, fala um pouquinho, é uma torcida organizada do Flamengo, mas é cristã. Isso, exatamente. A ideia é que você vai para o estádio e você vê que muitos torcedores são evangélicos e ficam deslocados. Tem torcidas que são mais fanáticas, alguns têm uns palavreados meio inadequados para quem é cristão. Então a ideia era a gente evangelizar sem ser um evangelismo careta. É aquela coisa que a gente dá o exemplo, a gente canta, a gente grita, a gente torce. Somos apaixonados pelo Flamengo, mas tudo por... Acima de Deus? Como é que é esse negócio? De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pelo Flamengo é uma paixão, por Deus é um amor. É totalmente diferente. Exatamente, perfeito. Fica por aqui, passou daqui, a gente conversa com o pai, não mistura as coisas, entendeu? A ideia é evangelizar sem escandalizar, a ideia é ser cristão no exemplo, é estar ali e as pessoas olharem, pô, esses caras são crentes, eles são cristãos mesmo? Somos, somos. A gente não fala palavras, a gente canta, a gente vibra, a gente comemora os gols, a gente sabe lidar com as pessoas sem violência. Onde é que começou? Vamos fazer uma, porque assim, torcida organizada tem toda uma, como falam, uma organização e tem pessoas que acham que são membros, se inscrevem, tem faixa, camisa. Por exemplo, você está com a camisa do gospel, Flamengo, da torcida. Onde é que começou essa iniciativa, Henrique? Foi com amigos? Então, na realidade... Isso, isso que eu ia falar. Na realidade, o meu pastor é o presidente da Fogospe, que foi a primeira torcida evangélica que teve. Fogospe. Fogospe, do Botafogo. Isso, do Botafogo. Ok. Aí eu segui mais ou menos a linha que ele criou, porque ele já estava com tudo mais ou menos esquematizado e organizado e tal, e criei a do Flamengo. É claro que... Será que eu sou 10 vezes maior do que ele? É isso que eu ia falar agora. Era isso que eu ia falar agora. O Botafogo está aqui e a gente está para cá. Eu já vi os Botafogueses, mas de fato, quem vem no estádio, tem um talia torcida organizada. Quantas pessoas já tem, assim, adeptas ou que gostam, que já participaram de algum movimento de vocês? Olha, eu tenho uma fanpage com mais de 4 mil curtidas. O maior público que eu já consegui botar em estádio, mais ou menos, 90 pessoas que se aproximaram da gente quando começaram a ver qual que era a ideia. Pô, aquele lugar ali é legal de ficar. As pessoas foram vindo, foram chegando, quando eu vi, tinha um... Eu estava na parte de cima do engenheiro. Ah, isso é natural. Você está com um grupo, com o pessoal da música. A gente chega cedo, coloca a faixa lá, se organiza, começa a cantar, todo mundo vê a gente com a camisa. Foram começando a chegar as pessoas e começaram a perguntar, que ideia é essa, que mais vocês fazem? Sensacional. E foram se juntando. Quando eu olhei, tinha um galerão, assim, junto com a gente. É fantástico. Existem, então, outras torcidas? Você falou que o primeiro foi o Fogós, porque o seu pastor iniciou. Isso. Você foi um pouco nesse caminho, porque, ó, poxa, que ideia boa. Então, vamos fazer para o Flamengo. Existem outras? Vocês têm contato e lidam bem com essas torcidas? Eu não tenho contato, mas eu ouvi dizer que em Minas tem uma torcida também evangélica, que eles trabalham com a ideia de evangelismo também como a nossa, entendeu? Mas aqui no estado do Rio, aqui no Rio, eu só conheço o Fogós. Fizemos também culto de torcidas aí, cada um ia com a camisa do seu clube. A ideia é agregar, acabar com o negócio de violência, promover a paz no estádio. Esse foi o principal objetivo, promover a paz nos estádios, entendeu? Então, não importa o teu time, todos os seres humanos, filhos de Deus, pessoas que têm família, que querem apenas se divertir, sem violência, sem briga, sem palavrão. Agora, torcida organizada é um pouco mal vista, Henrique. Você não concorda comigo? Às vezes, as pessoas entendem que pode ser um paradoxo fazer uma torcida gospel no estádio, porque a gente tem visto ultimamente algumas coisas um pouco complicadas. Você é de vivência de outras torcidas organizadas? E como é que essas torcidas enxergam vocês? As outras torcidas do Flamengo, você também deve conhecer o nome delas todas. Gospel Flau, Fla Góspel, como é que é isso? Você lhe dá um bem com eles? Sim, existe um carinho muito bacana. A primeira vez que eu fui ao estádio, eu não sabia disso. Existe um lugar cativo para que cada um coloque a sua faixa ali, naquela que aparece na televisão. E eu não sabia. Eu coloquei num lugar onde não poderia. Aí veio um rapaz da Urubuzara e falou, pô, meu amigo, aqui não pode não, mas eu vou te levar num lugar bacana para você colocar a tua. Aí ele levou lá, me colocou. Se fosse do Fogóspel, ele, olha, vou te botar num lugar bom. Tá vendo aquele bicho ali? Não, que nada. Eu fui com eles no jogo. Eu já fui assistir o jogo do Botafogo, ajudando eles a colocarem faixas, a evangelizar. Vixe, até a camisa aqui, ninguém briga comigo, mas... Era só a camisa. Por dentro do coração, estava o Flamengo, entendeu? Entendi, entendi. A ideia é essa, é acrescentar, é evangelizar. A maior igreja que tem é dos desviados. A gente quer trazer os jovens, a galera que está perdida no mundo aí, porque o mundo oferece muita coisa, às vezes a igreja te poda muito. Então, a ideia da torcida é justamente essa, agregar todo mundo, colocar a desação em todas as coisas, e a gente pode se divertir, brincar, curtir, torcer, tudo dentro de um limite, de uma coerência. Zinho, eu percebi, assim, tem algumas fotos, eu acho, do Henrique no estádio. Bota pra gente, enquanto a gente está falando na tela, para ilustrar, de fato, olha, a entrada, enfim, acho que tem tudo isso, né? Vocês vão uniformizados todos com a torcida, com faixas, bandeiras, aí, ó. Ele no estádio. Está feliz esse dia, vocês ganharam, né? Sempre. Eu não vou trazer, André, foto do dia que a gente perde, não. E ali com muitas pessoas. Você já percebeu que, às vezes, na rua, quando, enfim, ou qualquer local de trabalho, quando você é identificado como um cristão, qualquer problema que der, fala assim, fala ali com o pastor, fala ali com o crente. Exatamente. Meio que, às vezes, até debochando, mas até, pra gente, já é um deboche bom, porque se quer moralizar alguma coisa, fala com o crente, que ele vai falar, vai dizer se é certo ou não, se é verdade ou não. Acontece, já aconteceu algumas situações curiosas com vocês no estádio? Entre torcidas, de animosidade, onde, talvez, eles entenderam e apontaram pra vocês, pra, vamos falar com eles, pra ver se eles, acontecem situações assim? Sim, com certeza. Eu acredito, como cristão, que o maior evangelismo que a gente pode fazer é o exemplo. Exato. São as cartas vivas ali na fala sobre isso. Exatamente. O teu dia a dia, o dia a dia que se diz que você realmente é tenente a Deus, é perdoador, etc, etc, etc. A questão da torcida, o que foi mais interessante pra mim foi pedido de oração. As pessoas passam e me entregaram papéis, assim, já. Durante o intervalo de jogo, eu tô andando pra ir ao banheiro, comprar alguma coisa, a pessoa escreve um papelzinho, ora por mim, me entrega um papelzinho. Tava até comentando... Pelo Flamengo, você já ora mesmo, né? Não, pelo Flamengo, eu não preciso orar, não. Olha, rapaz. Pelo Flamengo, eu não preciso orar, não. As pessoas diriam o contrário. Mas as pessoas te dão uma mão, ora por mim aí e tal. Sim, eu já recebi, já recebi com o pedido de oração. Que legal. Passei uma vez no meio da fura do Botafogo, com um montão de flamenguistas, a gente com a camisa, a gente ficou até meio preocupado, fomos super bem tratados. Deixa, eles são cristãos, os caras são crentes, deixa eles passarem. Não falaram nada, a gente foi embora meio tenso, assim, né? A gente estacionou o carro num lugar onde eles se reúnem, até pra beber e tal. Então é bacana, existe respeito das outras torcidas, existe um diferencial. A ideia pegou, ficou muito bem feito o trabalho e tem resultado. Você vai continuar ainda com a gente, eu vou pra um rápido intervalo, mas quem quiser aderir, tem algum site, algum local onde eles encontrem mais informação sobre a torcida organizada? Tem sim, tem facebook.com.br, torcida eu gosto para o Flamengo. Nosso e-mail é torcida eu gosto para o Flamengo, arroba hotmail.com. Lá vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Tá aparecendo na tela também, se não me engano, ali, torcida eu gosto para o Flamengo.com. Pra todos do Rio ou até de outros estados que têm interesse de se afiliar, entender o trabalho que é feito, acho que já tem toda uma coisa constituída, né? Sim, sim. Tem camisa, carteirinha, inscrição. Tem camisa, material, você que é flamenguista, gosta do seu time ou de outro time também, existem vários, tente procurar isso na internet, eu acho uma iniciativa sensacional. A gente vai para o rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, que eu vou falar, mostrar um pouco para ele sobre algumas coisas de como a Boas Novas também tem uma aproximação com o futebol e com o Flamengo, que ele tanto ama. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar, do meu lado está o Henrique, que é o líder da torcida organizada Gospel Fla, do Flamengo, para todos os rubro-negros do Brasil que estão vibrando agora aí, já querem saber onde comprar a camisa. Já falei, enquanto a gente estiver conversando, quando mostrar o nome do Henrique aqui embaixo, tem um e-mail e também você pode procurar Torcida Gospel Fla no Facebook. Você adiciona, dá like, pergunta onde você consegue material, se você quiser participar também da torcida, se inscrever, ser um membro, você pode fazer tudo isso. Deixa eu mostrar uma coisa interessante. Eu estou com um livro, esse livro aqui Henrique, que fala da história da Rede Boas Novas, nós já temos 23 anos, e ela iniciou no norte do Brasil, depois foi para Belém no Pará, e aqui na página 288 tem uma seguinte história, muito interessante, olha. Esposa de jogador recebe cura. Silvana Aires Guerreiro, esposa do ex-jogador de futebol do Flamengo e do meu pai Sandu, então a gente está aqui em coisa, e do meu pai Sandu e também da seleção brasileira, o Charles Guerreiro foi grandemente abençoado pelo senhor através da Boas Novas. Certa madrugada, ao acordar sentindo dores no estômago, levantou-se e orou, mas a dor persistia, o que fez perder completamente o sono. Não querendo incomodar o seu esposo, essa aqui é a esposa dele, e ela deu o testemunho e está escrito aqui. Ela se dirigiu até a sala e ligou a televisão numa tentativa de se distrair. Com as dores não passava, ela mudava de canal sem parar, buscando algo que vesse para lhe dar conforto. Ao sintonizar a Boas Novas, estava reprisando o programa de uma festa de celebração da Igreja Assembleia de Deus em Manaus. Ali na sala, ela se sentiu envolvida pela presença de Deus. Ela passou a orar pedindo a Deus que derramasse sobre si um monção e cura, e, enfim, detalhando aqui, resumindo, ela foi curada assistindo a Rede Boas Novas. E a gente tem o prazer de dizer que foi a esposa do Charles Guerreiro que está nos assistindo agora. Ele, o Charles, ele agora é, até mandando um abraço para o Charles, toda a família dele, ele é técnico do Paragominas, um time no sul do Pará. E esse time, ele é patrocinado pela Boas Novas. A gente tem a logo da Boas Novas na camisa do time que o Charles Guerreiro, ele é técnico. Então, a gente gosta de futebol, sim. Eu sou o Paysandu, ele é Flamengo e o Charles agora está no Paragominas. Mas para você entender, lembra do Charles? Um dos grandes... Vocês conhecem? Vocês têm algum envolvimento com jogadores de futebol? Por exemplo, lá na minha igreja aqui, eu sei que quem vai lá na igreja é o Rafael Weiss. Tem o... Esqueci o nome dele agora. Com o cabelo enroladinho que fez... Deu até... Fez um gol. O Arão. O Arão também, o Liarão. Ele ali é lá. Existem muitos jogadores do Flamengo que são cristãos. Vocês têm algum envolvimento, oram pelos jogadores? Tem esse cunho também da torcida de estar presente no dia a dia? Ela é conhecida pelos jogadores, pela comissão técnica, nesse sentido? A ideia, justamente, é a gente conseguir estar próximo deles. O elenco anterior do Flamengo, a gente tinha uma proximidade muito maior. Esse agora, nem tanto, mas por culpa minha mesmo, de não estar tão presente como estava naquela época. Naquele, no elenco anterior, a gente tinha o Léo Moura, eu conhecia ele, é um cara conhecidamente cristão, é uma tata de verdade. Eu conheci vários do Botafogo também, pela proximidade com o Afogós, tipo, tu não dá de ver o Jefferson pregando e tudo. Ele é sensacional. Ele é sensacional, uma mensagem maravilhosa, homem de Deus mesmo. Eu fico muito feliz de ver os jogadores fazendo gol hoje, ao invés de xingarem palavrão, fazerem gestos de arma, os caras se ajoelham e glória a Deus e apontam para o céu. São filhos de Deus, servos de Deus, que estão trabalhando, amam a Deus e assumem todas essas coisas. E a gente se orgulha muito de fazer parte dessa família cristã, que é uma só independente do time. E a gente precisa, de fato, orar por cada um deles, porque são seres humanos, têm problemas de saúde, familiares, tudo isso. Ali é um trabalho, não é só futebol. Fora a pressão, às vezes, quando perde. Ainda mais no Flamengo, é muito grande. Eu ia falar isso, existe a pressão forte da torcida. É muito grande. A gente vê de vez em quando alguma questão de torcida vindo e invadindo e tudo, mas o relacionamento do torcedor, ainda mais os torcedores de torcida organizada, com o seu time, é algo, às vezes, quase inexplicável. Inexplicável, mas a ideia da nossa torcida é fazer o contrário. Quanto mais o cara está na luta, a gente quer que Deus o abençoe, mas a gente precisa orar por ele, apoiá-lo, não invadir campo, vestiário, essas coisas. Então, essa ideia não cabe para nós, a ideia é de apoio mesmo. Até falando de futebol ainda, esse aqui é o único que eu tenho, senão eu trocava com você. Mas depois a gente troca, eu te dou uma camisa e você me dá uma do gospel flá. Existem competições entre igrejas e tudo, aqui no Rio de Janeiro você deve conhecer bem, ainda mais envolvido com futebol. No último ano, foi a Copa Evangélica que foi o nome, não é isso? A gente fez um time da Boas Novas. Depois eu te falo, enfim, a gambiarra que a gente fez, porque o pessoal daqui, porque tinha que ser os funcionários, o pessoal meio perna de pau aqui, sabe? Mas a gente pegou uns três, quatro, que representavam um pouquinho, botou no banco. E aí, por exemplo, o pai do Júlio César era um cara muito próximo do nosso, então ele jogou, o irmão do Júlio César, que joga muita bola, jogou. E era tipo assim, só jogador do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, era uma seleção. E aí o pessoal da Boas Novas, eles fizeram aqui, essa aqui é a Flamula, ó. Associação Desportiva Boas Novas Futebol, uma ferramenta de evangelismo. Eu não joguei não, mas eles trouxeram pra mim uma camisa, aqui ó, com patrocínio e tudo, negócio chique. Aqui a logo da Boas Novas e olha atrás, olha aqui a camisa do craque, André Câmara. Esse aqui, rapaz, fez muito gol no Playstation. Muito gol. A gente gosta, não tem jeito, futebol no Brasil, ainda mais porque a televisão e tudo gosta, é uma das melhores maneiras de você aproximar, falar de Cristo. Mas até aquilo que você falou, não necessariamente falar, mas passar um bom exemplo. Isso. Isso é uma coisa que eu acho interessante e jogador de futebol no Brasil, toda criança quer ser jogador de futebol, né Henrique? Exatamente. Se a gente entende que os jogadores de futebol dão bons exemplos na vida, no dia a dia, não precisa nem necessariamente abrir a boca pra pegar, pra falar. Mas dão bons exemplos, isso arrasta, né? Arrasta, cria seguidores, né? Seguidores do bem, seguidores de Cristo. Vamos ver, pô, esse cara é diferenciado, ele tem uma postura bacana, ele é como o Leo Moura, que já tem uma idade avançada e é um atleta, porque ele não curte noite, não se embeberda, não faz uso de drogas lícitas, nem nada disso. Tem escolinha, tem trabalhos bonitos com criança. Tá próximo das comunidades. Exatamente. E aumentou muito, a atleta de Cristo tá crescendo cada vez mais, você vê os caras que tem um diferencial de verdade e que influencia positivamente. O que a gente precisa hoje são de boas influências, de verdade, porque já basta o natural que é muito ruim, entendeu? Um dia eu vou chamar o pessoal pra fazer uma torcida lá pra um jogo da Boas Novas, tá bom? Faz, faz, chama a sigla de verdade lá. Vocês vão sair muito felizes lá, tenho certeza. Só pra gente, a gente tá terminando já, mas você continua comigo aqui amanhã até, Henrique. Só pra gente terminar, tem algum grito diferenciado de vocês? Porque a gente sabe que estádio, às vezes, tem uns palavrões e tudo, vocês mudam alguma coisa e tem alguma coisa específica? Quando o grito do Flamengo no normal tem palavrão, a gente fica mudo, entendeu? A única coisa que a gente colocou ali, o resto que não tem palavrão, a gente canta igualzinho a eles. O máximo que a gente faz é um ahá, é a torcida, é a gospel fly, pegou legal, é curtinho, é facinho. Faz barulho, dá pra ouvir e sentir incentivado. Grito lá, ahá, ahá, a torcida, a gospel fly, ahá, a torcida, a gospel fly. Meus torcedores bicolores vão ficar com raiva se eu cantar, então eu vou terminar aqui o programa. Mas tu fica comigo amanhã, tá bom, Henrique? Obrigado por tua presença, continua comigo. Obrigado pela sua audiência, é rápido o programa, mas continue ligando, participando e se tornando semeador da Rede Boas Novas. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário pra falar um pouco mais sobre isso e também pra falar como pessoas que usam rap, a musicalidade, pra falar de Cristo. Até amanhã. Até amanhã.